Olá pessoal, mais uma vez eu aqui, o Max, estou no meu ateliê e agora a gente vai prosseguir com o vídeo aí da costura do vestido sob medidas, né? É feito para uma cliente. Então vamos lá? Oi pessoal, estou aqui já na minha máquina, estou aqui com a parte da frente, olha só, do vestido, do corpo e eu vou estar aqui unindo essa frente, fechando o decote. Fechei o decote, olha só, agora eu vou dar uns piques aqui. Bem no início, bem no meio do Vzinho aqui, olha, para ficar bem bonitinho, mas depois você vai dar na lateral também. Aí agora eu vou rebater essa costura. Então, vamos lá. Rebater a costura, ela vai ficar assim. E com as costas eu vou fazer a mesma coisa. E vou dar uns piques aqui, olha. Eu havia já costurado, mas como eu não tinha gravado, eu pensava que tinha gravado, mas não, aí eu tive que abrir novamente, por isso que vocês estão vendo esses piques aqui. Mas foi para mim, mas foi para mim, desmanchei para me estar explicando novamente, aí para vocês. Aí fiz esses piques, virei e vou despontar também, do mesmo jeito. Pronto. Pés pontado, frente e costas. Agora eu venho aqui com a frente e vou unir os ombros embutindo. Olha, peguei ele aqui, ó, ombro com ombro, abracei. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Fechei. E vai ficar assim. Do mesmo jeito o outro lado. Pego aqui, junto aqui, dobro bonitinho. Pego aqui, ou nas pontas. Pego lá de baixo. Pego aqui, confiro aqui, mesmo direitinho. E aí? Pronto. Nosso decote já está fechado. Vai ficar assim. Aí, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu vou... Vou só unir essas laterais aqui, para não ficar muito aberto aqui. Que eu vou passar eles ali na alberna. Quando ele vai firme, ele vai ficar só para ficar esse rol de tecido solto aqui nas laterais. Do outro lado a mesma coisa. Junto eles aqui. Pronto. E agora aqui, eu vou vim pregando as mangas. Pessoal, aqui eu vou estar rebatendo o elástico na manga. E vai ficar assim. Então, pessoal, passei o elástico aqui na manga. E agora eu vou pregar, já vou aproveitar já, pregar as mangas. E agora eu vou fazer as mangas. E agora eu vou fazer as mangas. E agora eu vou fazer as mangas. a mangas. E agora eu vou te dar as mangas. Para também as mangas. E agora eu vou pegar as mangas. Ao mesmo tempo, eu vou pegar as mangas também. pessoal, é incrível, a manga, essa manga que eu ensinei para vocês, ela bate certinha de fora a fora vou pregar a outra aqui também olha aí gente, ponta com ponta, da setinha desde o início até o final da saia da cava, a manga ela pega perfeitamente, olha só e daí já vou aproveitar também e já vou fechar a saia aqui também que aí eu faço tudo uma coisa só, aqui é de overlock, é overlock né, então bora lá a outra lateral saia fechada, agora vamos para a reta aliás pessoal, a gente vai continuar aqui no overlock, aí aqui eu já posso fechar as laterais, ó, começando desde a manga já posso fechar aqui a lateral do vestido vamos colocar costura com costura para sair bem bonitinha a nossa peça outro lado nós estamos lá Pronto, laterais fechadas, agora a gente vai lá na reta. Aqui pessoal, só vou tá, olha, desvirei a blusa, né, e aí eu vou tá puxando e rebatendo o elástico. Fazendo o mesmo serviço na outra. E as mangas irão ficar assim, olha só. E aí Oi gente, então, finalmente consegui concluir o vestido, ficou maravilhoso, a cliente amou e, bem, ela disse que quer mais um, né? Então, bora pra frente, né? Graças a Deus teve um resultado excelente. E gente, aproveitei aqui pra gravar, mas não tá sendo fácil gravar vídeo aqui pra vocês, porque o barulho é imenso. Pode tá tudo calminha, mas na hora que pega pra gravar, aparece barulho de tudo quanto é jeito. Então, mas graças a Deus consegui gravar aqui com muito esforço, mas com todo amor e carinho feito pra vocês. Então, pessoal, é, se inscreva no canal, quem não é inscrito, tá, comenta, ativa o sininho de notificações, que pra toda vez que eu põe um vídeo aqui, é, vocês serem notificados em primeira mão, tá, pra tá acompanhando passo a passo. E deixa lá o seu like, tá, bem? Compartilha o vídeo também, que isso vai ser de grande valia e prestígio, tanto pra mim quanto pra muitas outras pessoas também que precisam de uma dica. Como eu falo, aquilo que a gente sabe fazer, vamos também ensinar pro próximo, né? E assim a gente vai indo, caminhando, seguindo a estrada, tá, bem? Então, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!